Esta é mais uma semana onde explorei as fronteiras da cena indie, nomeadamente dos jogos de ação. Desta vez destaca a crescente necessidade de diversificação, além do excelente e prolífico formato Metroidvania. Nem toda a ação tem de se reger por esta fórmula. Embora este estilo, que se sente nas mecânicas na hora de jogar uma determinada obra, já se consolidou na sua posição como uma experiência cativante, não nos devemos esquecer que é imperativo reconhecer que a inovação não deve estar limitada a mapas interconectados. A minha busca minuciosa pela vastidão da internet, principalmente nas redes sociais, revelou-se frutífera. Encontrei um interessante conjunto de jogos de ação independentes que oferecem narrativas intrigantes e mecânicas originais. Porque, no fundo, nem tudo precisa ser Metroidvania. A linearidade dos jogos mais clássicos também faz falta. The Looter, do estúdio Tactical Dogs, da Polónia, com a data de lançamento não definida e previsto para PC. No distópico cenário de The Looter, a atmosfera apocalíptica é palpável enquanto os jogadores exploram tortura, uma floresta abandonada que engoliu os vestígios de uma civilização perdida. A narrativa desenrola-se no momento em que um saqueador sem nome, um zé ninguém, e os seus camaradas empreendem uma missão perigosa ao mosteiro. Um local misterioso e traiçoeiro que supostamente contém a cura para a doença terminal de um magnata local. A jornada do protagonista toma um rumo inesperado ao ser atacado e deixado para morrer, apenas para milagrosamente acordar totalmente curado e abandonado. Determinado a reunir-se com os camaradas e descobrir os segredos de tortura, o saqueador deve navegar pela paisagem sombria, enfrentar estranhos perigos, pilhar estrategicamente e confrontar criaturas impiadosas, enquanto se envolve na sombria história que se esconde nas sombras. No que diz respeito às mecânicas do jogo, The Looter centra-se fortemente no combate à distância, onde coloca um ênfase na emoção de enfrentar adversários mutantes com armas de fogo, como pistolas, espingardas e emetralhadoras. O jogo convida os jogadores a dominarem a arte da mira precisa, despachando cuidadosamente inimigos a uma distância segura antes de recorrer ao seu fiel machado e a um arsenal de ferramentas explosivas, quando os mutantes se aproximam mais do que deviam. Os segredos e locais ocultos de tortura apelam à curiosidade do jogador, recompensando aqueles que exploram com olhos bem abertos, num mundo onde astúcia e perceção são essenciais para descobrir cada pedra preciosa escondida. A criação desempenha igualmente um papel crucial na sobrevivência, com os jogadores a reunirem materiais para criar itens essenciais, o denominado crafting, desvendando novos planos e receitas à medida que se progride. Tudo características interessantes para colocarmos este jogo polaco na nossa lista de desejos. Soul Quest, do Soul Blade Studio, dos Estados Unidos da América, com um data de lançamento não definida e previsto para PC. Numa vibrante jornada inspirada na mitologia celta, este jogo de plataformas bidimensional desafia os jogadores a enfrentarem inúmeras criaturas em busca do poder de Morrigan, a deusa da morte, e da redenção da alma do marido falecido. As lâminas cortam e feitiços voam no frenético combate, oferecendo uma experiência de ação ininterrupta, enquanto os jogadores desbravam níveis em pixel-arte, imersos em paisagens deslumbrantes que refletem as já mencionadas influências celtas. Um enredo envolvente mergulha profundamente nas raízes mitológicas, o que o proporciona uma narrativa cativante, num mundo onde a busca pela divindade se entrelaça com a busca pessoal pela salvação. Nesta odisseia, a habilidade de desferir golpes, lançar feitiços e utilizar habilidades mágicas torna-se crucial para enfrentar as forças divinas que estão neste universo. A ação acelerada, aliada ao rico folclore, cria uma experiência visualmente envolvente e repleta de emoção. Preparem-se para uma aventura onde a magia ancestral e a ação implacável colidem num espetáculo pixelizado, que captura a essência mística da mitologia salta. Cá aguardamos pacientemente pelo lançamento de Soul Quest. Ghost Knight, a Dark Tale, dos Grimoire Games dos Estados Unidos da América, com data de lançamento não definida e prevista para PC. Arthur Ramazanov, um ex-artista 3D de ambientes em jogos AAA, criou a Grimoire Games para produzir o seu próprio videojogo a solo. Com uma década de experiência em estúdios como a Sledgehammer Games, a Sucker Punch e a Microsoft, Ramazanov canaliza a sua paixão por side-scrollers e o estilo artístico cartoon, com influências claras em Tim Burton, para criar um título que se destaca no vasto oceano de ofertas indie. Desde o design do jogo até à música, cada aspecto é moldado pelo talento singular deste produtor multifacetado, que oferece assim aos jogadores não apenas um jogo, mas uma obra para mais tarde recordar. E pelo menos esta é a ambição. Falta saber se a conseguirá concretizar. Em Ghost Knight, a Dark Tale, somos transportados para um ambiente atmosférico através deste platformer de ação 2D e meio, com um estilo retro, e que neste conto sinistro, um rei obcecado pela imortalidade desencadeia a abertura de portais para uma dimensão de pesadelos, dando vida a mortes vivos, bruxas e criaturas desconhecidas, os Unseen Ones. Encarnamos então o Ghost Knight, um herói espectral aprisionado de uma armadura, equipado com poderes sobrenaturais para enfrentar esses pesadelos. As paisagens épicas, a variedade de inimigos e os desafios de plataformas exigentes são entrelaçados com uma estética de arte contemporânea e com elementos nostálgicos, criando uma experiência que promete destacar-se no vasto cenário de jogos independentes, e mal posso esperar pelo seu lançamento. Abertura 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 Abertura